Salve Tarik, o protetor! Salve Aspecto do... Que cabelo é esse? Senhor da Luz Estelar! Senhor da Cabeleira! Dançarei no seu cadáver, Tarik! Cuspirei no propósito do seu Aspecto! Um espírito para covardes! Apenas rio dos seus truquezinhos e cogumelos! Você é irritante demais! Matar você vai ser um prazer, Timur! Todos desprezam você, mundo! Agora, enfrente o seu julgamento! Sei quem tu és, Fiora! Este duelo está acima das tuas habilidades! Uma estátua! Pedras quebram fácil como ossos! Venha! Volte para a sua prisão, Varus! Reflita sobre o quão inútil é a sua existência! Falando sério, um arco e dois moleques? Qual era o seu plano, Varus? Todo mundo concordou que seriam dois As, Varus! Dois As! Varus! V-A-R-U-S! Seu nome deveria ter dois As, um do lado do outro! Varus! Caramba, Varus! Teve até um memorando! Um memorando! Riven! Dance pequena! Riven! Dance pequena! Essa lâmina quebrada não é páreo para mim! Você virou uma com a sua lâmina, Riven! Quebrada e inútil! Morra, Shen! Morra sabendo que o olho do Crepúsculo foi cegado e arrancado! Uma espada espiritual, Mestre Shen! Teste ela contra mim! Deixe-o desfazer as suas ilusões! Você foi o único que lutou pela vida, Sion! Ainda assim, foi o único que a perdeu! Isso é, no mínimo, irônico! Claro, Sion! Eu mato até aquilo que não morre! Dou a tudo o seu devido fim! Um Rei Troll? Venha defender seu trono! Vossa monstruosidade! Não vou te condenar à morte, Yorick! Vou te condenar ao oblívio! Um pássaro! Você vai me enfrentar com um pássaro! Ha 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 ha! Que venha, então! Renekton! Na sua loucura, você entende o meu sofrimento! Agora agradeça por eu acabar com o seu! Você quer me desafiar com uma máquina! Você é um espírito... peculiar, Rebel! Salve, Pai Orn! Deus do fogo e da força! Ha 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 ha! Meu nome é Aatrox! E eu sou o Deicida! Pernas de tesoura? Ha! Tudo bem! E eu achando que as formas não poderiam ficar mais estúpidas! Ah! Ok! Então pode ver! Que tipo de mente inepta gerou a sua existência, Camille? Você foi uma aberração criada por um idiota? Vamos, Garen! Grite, Demacia! Grite antes que eu te silencie para sempre! Você e Demacia! 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 Seja lá quem for, Demacia! Demacia! Será minha próxima vítima! Demacia! Por acaso, eu me pareço com você, Abominação! Sua forma não é o meu destino! É! Você não sabe falar, não é? Demônios! Demônios! Uh! Um Guerreiro das Sombras! Que medo! Eu escolhi uma espada, a arma mais nobre de todas! Já você, Rast! Ah! Você foi aprisionado na sessão de jardinagem? Uma foi-se! Uma foi-se! Você foi-se embora daqui! Não achei que meus iguais fossem tão fracos, Rast! E desde já, você me decepciona! Onde fica sua cabeça, Pedregulho? Eu preciso do seu pescoço para cortar! Eu derrubo até montanhas, Malfite! Sua pilha de pedras deplorável! Estou sendo desafiado por uma árvore! Então tá! Hora de fazer uma fogueira! Escute aqui, espírito da árvore! Sua forma não passa de gravetos a serem queimados, assim como suas florestas! Salve, Pantheon! Contemple a arma em que eu me transformei! E essa arma vai destruir você! Salve, Pantheon! Quanta nobreza e altivez em seu porte! Agora venha lutar, traidor! Venha lutar, demônio iludido! Eu sei que foi você, criatura trapaceira! Eu sei que foi você quem ajudou os mortais a me prenderem neste corpo! Você vai sentir a minha ira! Mil mortes lentas não seriam o suficiente! Achei que você seria meu próximo receptáculo, Trindamere! Que pena! Você não serviu nem para escravo! Hahahaha! Sim, Trindamere! Eu sou a causa do seu sofrimento! Veja se consegue se vingar! Você chama isso de fúria! Você é só carne e osso, Trindamere! Pronto para ser ceifado! E aí